O casal chegou na consulta com vários anos tentando engravidar e eles não conseguiam. Tinha um diagnóstico de infertilidade de uma causa masculina, mas tinha muitas dúvidas. A causa masculina fizeram o último espermograma, finalmente. Eles fizeram o espermograma dos vários que tinham feito e o último espermograma deu 4 milhões de espermatozoides por mililitro. Nós sabemos que eles foram no urologista e eles chegaram, o urologista falou, olha, com essa quantidade você precisa realmente fazer uma fertilização in vitro. Chegaram com indicação de fertilização in vitro na nossa clínica e hoje sabemos que por cada mililitro precisamos de uns 15 milhões. Ele tinha esse resultado de laboratório com 4 milhões. O que nós fizemos? Eu falei, olha, nós precisamos avaliar tudo, ouvir a história deles, ela tinha um pouco de sobrepeso. Achava estranho porque ele tinha alguns espermogramas que estavam normais, alguns espermogramas que estavam alterados. De repente houve essa grande diferença. E o que acontecia também? Ela tinha alguns ciclos um pouco irregulares. Não eram 100% irregulares, não eram 100% normais, mas acontecia que estava percebendo que alguma coisa além daqueles supostos 4 milhões existia nesse casal. Não tinha uma história tão fácil, sendo que talvez um ano antes tinha um espermograma normal e eles levavam como 3, 4 anos. Ela tinha um sobrepeso importante. Então, começamos com o que? Primeiro, pedi um novo espermograma que já conversarei com vocês ao respeito dele. Segundo, começamos, indiquei para ela atividade física, de rotina, 4 vezes por semana. Cuidados com o psicólogo, porque ela tinha uma grande dificuldade emocional de poder cuidar da atividade física. Ela tinha sobrepeso. Então, cuidamos também com o nutricionista. Então, começou a emagrecer e, enquanto isso, fez um novo espermograma. Então, além de cuidar de tudo isso, eu encaminhei o marido para o andrologista, porque eu não estava convencido que seria indicação de fertilização in vitro. Eles queriam também que cuidássemos o melhor possível, evitando a fertilização in vitro. Então, isso ajudou para que a gente dê um pouquinho mais de tempo. Eu pedi um novo exame e olha a diferença. Nós tínhamos supostamente 4 milhões, ou seja, menos de um terço do mínimo necessário que precisava, e deu 40 milhões. Não 4, 40 milhões quando fizemos num laboratório especializado de fertilidade. Ainda tínhamos um fator de anovulação. Ela tinha aqueles ciclos longos ou irregulares que conseguimos com alimentação correta, com exercício físico em 2, 3 meses. Também usamos suplementos vitamínicos adequados. O casal foi orientado a seguir, depois do resultado, nos orientamos, tanto o andrologista como eu, a seguir com esses cuidados de alimentação, exercício físico, emagrecimento e tentar em casa. E eles, após 3 ou 4 meses, emagreceu, não lembro muito bem, não gosto de chutar o que emagreceu, porque realmente não lembro, mas eu sei que ele emagreceu. Eles voltaram grávidos. E esse casal, realmente, esse casal foi imensamente agradecido. E é aqui onde eu quero que vocês entendam que o mais importante é que um espermograma comum, e neste caso o espermograma estava errado, não é? Que a grande maioria, eles dizem que está tudo bem e na verdade está mal, mas está ruim. Um espermograma comum, de laboratório comum, não serve para diagnóstico. Sobretudo se ele está normal, porque precisamos de um espermograma mais detalhado, um espermograma num centro de fertilidade, e é totalmente diferente do que o espermograma de laboratório geral. Doutor, então, se eu não engravido, tenho um diagnóstico de espermograma, tenho um diagnóstico de espermograma que está normal, eu não engravido, e o espermograma foi feito num laboratório comum, eu posso confiar? Eu não confio. Eu peço um espermograma que tenha sido feito num laboratório especializado, ou pelo menos um laboratório que tenha um padrão de qualidade para diagnóstico seminal correto. Você hoje recebo, eu recebo espermogramas que têm classificações que não se usam faz mais de 10 anos, e continuam, porque o laboratório comum, ele está obrigado a que você tenha, ele está obrigado a que você tenha esse teste, mas ele não está obrigado a ter uma qualidade XYZ do exame de espermograma. Então, espermograma comum normal, ele não me diz que está tudo normal. Espermograma de laboratório comum com alterações, cuidado, esse sim. Se eu vi alterações, tenho que prestar atenção, porque essas alterações podem ser o que você está vendo, ou muito além de tudo isto. Infertilidade sem causa aparente, com o espermograma de laboratório geral, não é confiável. Infertilidade com o espermograma que deu anormal uma vez, e depois fiz outro, e ele deu normal. Eu fico tranquila? Não, não ficamos tranquilas. Chegam os maridos na consulta e me diz, doutor Júlio, eu tenho três espermogramas, teve um que saiu mais ou menos, mas depois os últimos três estão todos normais, e você vê os espermogramas? E às vezes eles estão no limite inferior, e ele já teve espermogramas alterados. Então está claríssimo que aquela sem causa aparente, que o urologista geral diz, vai e continua tentando, o ginecologista geral diz, está normal. Eu poderia falar uma hora de espermograma, e um dia desses vamos convidar nossos andrologistas, para que a gente entenda realmente o que o espermograma normal nos diz, e se realmente ele me diz que eu consigo engravidar ou não. Então, se você me pergunta, doutor Júlio, está tudo normal? Meu marido tem um espermograma normal? Meus exames são todos normais? Eu tenho histerosalpingografia normal? E faz três anos que estamos tentando, por que eu não engravido? Minha resposta é, se você tivesse tudo normal, você já teria engravidado. Então a resposta é claríssima. Você não tem tudo normal. Os exames que você fez, aparentemente, estão normais. Mas, será que os exames foram de qualidade suficiente? Ponto um. Segundo, será que não tem outros pontos que não são avaliados por esses exames que você fez? Será que nós não podemos ter outras causas que não foram avaliadas por esses exames? Tudo isto é importantíssimo que vocês entendam e que a visão de um especialista, então, a visão de um especialista pode fazer uma grande diferença. Então, a mensagem de hoje é, após seis meses de tentativas, e eu sei que vocês acham poucos, porque vocês passam um ano e tudo, mas hoje se perde muito tempo e o tempo ninguém te devolve, ninguém paga por teu tempo. Então, a mensagem de hoje é, após seis meses de tentativas sem sucesso, você precisa começar a fazer exames. Porque 85% das mulheres, isto quer dizer que de 10, 8, quase 9, 85, de 100, engravidam nos primeiros seis meses de tentativa. E se você, em seis meses, não engravidou, você deve fazer exames. E se estes exames estão normais e continuou tentando e não engravidou, você deve procurar um especialista. Ainda mais se você tem mais de 35 anos, já leva seis meses e não engravidou, você deve procurar um especialista. Vocês acreditam que vai chegar, vai chegar. Eu sei que muitas de vocês terão esse resultado. Mas por que não procurar ajuda antes? Por que não correr atrás? Por que não sentar na frente do especialista? Gente, por que compram comprimidos de pílulas mágicas para engravidar que gastam muito mais do que uma consulta? Eu entendo que talvez até seja culpa de algum médico, alguma experiência ruim que você teve, mas não necessariamente. É essa a realidade. Porque hoje, muitas vezes eu sento com minhas pacientes e ela diz, doutor, faz sete anos e eu pego o espermograma e em um minuto que eu peguei o espermograma, digo, doutor, senhora ou senhores, alguém falou para vocês que esse ponto aqui está fora do normal? Que essa quantidade de leucócitos está fora do normal? E talvez vocês tenham uma alteração XYZ? Não, doutor. Falaram toda a vida que estava tudo normal. Bom, é por isso que vocês às vezes podem perder tempo e infelizmente a gente possa ter dificuldades. Eu sei que o tempo, muitas vezes, vocês tentam e tentam e tentam, mas não procurar ajuda é como dizer, eu quero consertar meu carro e eu vou ir testando várias opções. Eu não entendo nada de... Eu não entendo nada. Ou vamos voltando no bolo, na receita do bolo. Se eu não faço ideia de como fazer um bolo, só sei que utiliza aqueles ingredientes, provavelmente eu demorarei muito tempo, vou queimar muitos bolos. Será que eu não posso ligar para alguma pessoa, para uma cozinheira e perguntar, olha, como que faz isso? Como que faz isso? Eu não posso contratar você para me ensinar como se faz um bolo bem feito? E vou, sim, vou cobrir, vou ajudar ela, tudo, mas provavelmente eu ganharei muito tempo e deixarei de gastar tempo, deixarei de perder jantares sem esse bolo, porque queimei um monte de vezes, porque eu não sabia como deveria ser feito. Tchau, tchau, tchau.